Mãe do Oeste, o Mãe do Oeste, o Mãe do Oeste, o Mãe do Oeste Aqui do meu lado tem o W, pode crer rapaziada? Mano J.R. Vantú Mano Lê DJ Airtú Nego Taíte Salva Mãe do Oeste, C.A.L. Nananana Hoje o que eu quero é ser feliz E curtir o sono Junto com a CL Tudo sangue bom O bom é viver E ser feliz Nananana Nananana Hoje o que eu quero é ser feliz E curtir o sono Junto com a CL Tudo sangue bom O bom é viver E ser feliz Nananana Quero ser feliz E curtir o som Aqui é J.R. Mano sangue bom CL Aparecida Vem pra representar A festa continua O som é pra trincar Sobre o sol que brilha E bronzeia as mulheres Calor do centro-oeste Os manos ouvem rap Tem que ter estilo Vindo aqui no gueto Do jeito de vestir Morada dos pretos O louco sente o drama Pra quem nasceu da lama Enfrenta a inveja dos mano Conversa dos fulano Eu não me engano Deus é bem mais forte Com ele ninguém pode Fico observando Tudo o que acontece O senhor é justo Dá pra quem merece Leva minha vida Em forma de protesto No peso das palavras Andando pelo certo Tô na minha casa Território em que piso Longe dos fuxicos No olho tipo um cisco Quero a presença De quem briga pela causa Em favor do povo Fim do sofrimento O processo é lento Estamos pronto Pra arrebento O clima ainda é tenso O chicote estrala Vindo da cinzala A voz negra que te fala Quando o JR fala Não sou nervoso Sou meio cabuloso Eu vou rapar pros louco Pros mano Ou pras mina Faço minha rima Miliano Miliano Tô aí Agora eu vou gravar O meu som Vocês vão escutar Cola aí Chega aí Vem pra cá Não vai se espantar O rapper que se espalhou Não deu pra segurar É muito bom ver os truta Se animar Sexta-feira vou encontrar Os meus parceiros lá no bar Subi na feira É muito som É muitas mina Dançando Os mano só olhando Se equipando Abre a roda De break E vem dançando O pavi passa o flé O chão roda a moinha Faz um louco Bem louco Assim eu vou saindo aos poucos Eu vejo o panela De cabelo solto Eu vejo o Maito Grafitando O Kleber Osóis Sexta-feira acabou Mas ali só é nóis Sábado eu vou sair Vou curtir Vou zoar Quero ouvir o som É só chegar Quer curtir o som É só chegar Se ela possa É o meu lugar É o meu lugar Quer curtir o som É só chegar Quer levar o som É só chegar Quer curtir o som É só chegar Só chegar Só chegar Mas os manos Tá só Blá 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 Mas as mina Quer só Blá 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 Mas os manos Tá só Blá 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 Mas as mina Quer só Blá 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 Essa noite eu vou sair Essa noite eu vou sair Atravessar a madrugada Atravessar a madrugada Eu e o meu camarada Eu e o meu camarada Polícia tem demais Demais Mas não pega nada Não pega nada Hoje eu sou da noite Da madrugada Se liga na levada Opala 72 Papilandra não tem boi No painel interno Tô meliante Gira de gambé Insignificante MV30 painel O que vai rolar? Discovery G1 Pode acreditar Sem problema algum Pra quem curte som pesado Tem que saber chegar Cola aqui na sul Na norte Oeste Sudeste Pivete Pega esse teste Olha esse carro Ouça esse som Nanananananana Nego tá aí de chega já JR Mano Lê Pantua a missão W DJ Arthur Boa quem doer O rap nacional Nunca vai parar Se depender da série Dos mano que cola aqui Temos um pra miliano Só pros mano Nunca pros fulano Eu não me engano com você Que sobe nos palcos Procurando nos envolver FD pra você E quem te acompanha O rap não é pra um É pra nós A maioria A periferia Vem pra noite Vem curtir Se depender de mim Dedico esse rap A nossa família Aparecida Que aqui se faz presente Salve 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 A rapaziada A firmeza Os mano aqui da área Malandro é malandro E mané É mané O rap escorrega Mas sempre tá de pé E sem desconversar Que o rap é o sonho E no momento é o que há E tipo pra firmar A banca dá que tá Cheguei foi pra somar E não pra atrasar Tem que ser humilde Pra chegar e conquistar O respeito prevalece Em todo lugar Só Só A família CL é a sigla Rima Esquiga Liga Uma parte de olho Gordo Sem grades Todos que puxam São só Sangue bom que trinca Liga Uma parte de sangue bom Mantém o respeito Sem preconceito Bata a mão no peito E me orgulhe Sendo aqui CL é a minha área E sempre assim Hoje o que eu quero É ser feliz E curtir o som Junto com a CL Tudo sangue bom O bom é viver E ser feliz Hoje o que eu quero É ser feliz E curtir o som Junto com a CL Tudo sangue bom O bom é viver E ser feliz Na-na-na-na-na-na-na-na Ô-ô-ô-ô-ô-ô-ô Tchau.